É o maestro também, o número 10, o Luquinha. Na bola o Luquinha. Luquinha levantou, vai pintar o gol! Amínio. Gol! O Itupiranga chegando, cara a cara com o Conrado, gol do Itupiranga! Guga, 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 Neves e Itupiranga. Ajeitar, olha o Guga cair de mercado, Luquinha! Aqui tem gol, aqui tem gol, aqui tem gol! Na área. Balançou a rede, é gol! Olha o foco descetando, olha a galera, gol! Balançou a rede, é gol! Pula ainda toca a bola, espera o melhor momento, o Luquinha arriscou! Gol! Passou a direita, perigoso o Tião. Não ia chegar. Mais um bom momento na turno do jogo, provando que tem passe. Guiliano passou, ainda do Kins. Se deixar ele chuta, hein? Pra perna direita, mandou direto, salvo! Defendeu, marcou! Chega a zaga, tirou! Tira aqui na vacação, o Pataneste, o Luquinha já deu o efeito na bola pro Paulo Rogel, meteu a cabeça! Luquinha vai tentar, tá aí com a perna direita, bola, lançamento pro Taelson, pra trás, cruzamento efeito do Paulo Rogel! O primeiro tempo, o ganho do Guiliano, de novo! O cruzamento efeito do Paulo Rogel! É sal, é sal, é sal! Gol! Da gola! De novo! Luquinhas. Ela joga no Luquinhas, hein? Chegou pro estilo! Faz meia fita! Apipou a bola na direita, apoiadinho, pode bater pro gol! Escola! A gente falou da golinha! Lula abaixa as linhas, precisa ficar mais exposto, e aí o contra-ataque vai ser amoroso! Lançamento do Luquinhas! De novo, agora por baixo, chega a tipo afasta! E vem o Itupiranga! Tairon jogando por dentro agora! Monopinia! Tairon jogando por dentro agora! Monopinia! Tairon jogando por dentro agora! Tairon jogando por dentro! R Tairon jogando por dentro agora! ... para cabecear, olha só, novamente lançado é pelo Guquinha, e a bitragem provavelmente deu o contato de perder nas costas do zagueiro do Maidá. Nós tivemos dois pares, Guquinha, carrega a bola em um bom espaço, Emersonai, passa a Guquinha na velocidade, recebe lateral da área, dentro dos abertos por Paulo Rangel. E Aglis tira essa rota, que é secado, é uma oportunidade para o contrato, a bitubirante demora a fazer essa transição, mas o Guquinha acha um bom passe, Ramon foge da falta, é a volta do Guquinha, teve sorte agora o compadido, a dilção. Tchau, tchau. Coloca o jogo, rola o escarada pra trás, fala o Guquinha, referência desse time. Coloca o jogo, rola o escarada pra trás, fala o Guquinha, referência desse time. Coloca o Guquinha, rola o bola, rola o dedo, goleiro o percor na bola, botou pra esquenteio. Aí o Guquinha, o detalhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que é isso que vem? Vai, tem um chute de longe. Conrado soltando a sopra. O Cássio ameaçou, deixou com o Luquinha, vem de esguinho do Marlon. Aí o Luquinhas. E aciona mais uma vez a ponta direita e vem bola. Vem bola levantada na grande área, Cássio. Atrás a recuar com o Dedé. Dedé esticando pela ponta direita, recebe o Luquinha. Passou o Daelson, invadiu a área em condição de fazer o cruzamento. Chega a travão! A怎a vai na mortinha, tu come do tempo. Apesou o Então. Apesou o Daelson, invadiu a alma. E aí, o que é isso? Apenas. Apesar?